O Pokémon A pessoa olha para a direita Está a pipa lá falar Pokémon A pessoa vai ao café Vai passear o cão ao jardim É um Pokémon Expliquem-me só o que é que se passa com o Pokémon Pokémon go Go where? Eu não curto jogos Gosto o Bubbles Um grande jogo Agora de repente eu chego às gravações E estou toda a jogar o Pokémon Câmaras, perxistas Anotadoras Pessoal da minha tribo Pessoal que tem os mesmos objetivos do que eu Vivemos a mesma cena, respiramos o meu Pokémon Se é para jogar Para jogar a série Eu sou o Allan E este foi só que vai jogar Tậnim dicen Pessoal da minha tribo Música Por acaso não viu por aí um pokémon? Não, não vi Não, eu também não, mas agora estou, olha Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.